Aqui é o Mr. Dan, eu venho primeiramente pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like para que possamos continuar a dar dicas e informações relevantes da área de garçons, garçonetes, atendentes e a quem possa interessar tais abordagens. Hoje eu gostaria de falar sobre o termo turnover, que é um termo em português, rotatividade. Muitos estabelecimentos têm reclamado que há uma rotatividade muito grande de profissionais. Geralmente não fica aquele garçom, não fica aquela garçonete, aquele atendente. Trabalha um período de tempo, logo sai, não fica e isso traz um grande desgaste para o estabelecimento, para o próprio profissional e fica essa parte vaga da situação. É interessante que seja contratado uma empresa de RH e essa empresa irá verificar ali se aquele candidato, aquela pessoa que se propõe ao trabalho, tem o perfil para aquela vaga. Então, isso aí já evita muita coisa. Cursos também de capacitação. É interessante você profissional, principalmente candidato à vaga, se profissionalizar, se capacitar. Há cursos aí que você se capacita, que você adquire conhecimento, para quando for candidato àquela vaga você ter esse conhecimento e ficar, às vezes, pendendo só um treinamento, uma adequação ao local, algo assim. Uma falha grande de alguns estabelecimentos é não oferecer capacitação, qualificação. Não são todos. Alguns têm funcionários de muitos anos, até garçons que se aposentam, cozinheiros que se aposentam ou até conseguir um patamar de profissionalismo para outro local, para que seja promovido a qualificação interna até. Às vezes, o comim passa para garçom, o auxiliar de cozinha passa para chefe de cozinha. Então, isso depende de todo um fator, um ciclo, digamos assim, um ciclo que a pessoa pode atingir. Então, essas reclamações da rotatividade é um paralelo que deve ser estudado, a falha deve ser vista. Eu presto consultoria para alguns locais e a gente verifica. A pessoa fala, ah, o garçom aqui não para, não fica. Quando você vai verificar, é porque ele, infelizmente, não teve motivação. Depende do ambiente, do trabalho, muitas vezes, depende do líder, a forma que lidera, depende da equipe, como a equipe é coordenada, como a equipe está sintonizada ou não. Então, são fatores. O desemprego está muito, teve a pandemia, ainda estamos nela, na pandemia, tem baixado o seu índice, né, conforme algumas noticiários e voltou aos restaurantes, voltou alguns hotéis, voltou algumas pousadas com protocolos de segurança, né, toda orientação possível de cuidado. Mas, também, está essas vagas devido à falta de qualificação. hoje mesmo, a agência do trabalhador noticiou, aqui no Distrito Federal, salvo o erro, 167 vagas na área de garçons, copeiros, barmens, ofertando emprego para que essas pessoas cadastradas possam se candidatar a essas vagas. Fora aqueles empresários de restaurantes que não colocam nesse cadastro, né, busto, pedem indicação, né, muitos colocam até anúncios para essas vagas de emprego. Então, fica essa explicação sobre o que que é esse termo turnover, que é rotatividade, não é bom para o estabelecimento, não é bom, porque você chega a um restaurante, tem aquele garçom X, num outro momento que você vai lá, o garçom saiu, né, há um prejuízo, há um prejuízo aí, entre essa contratação e essa saída, muito grande, em vários fatores. Então, fica essa dica, tá, você que é garçom, você que é garçonete, você que é candidato a uma vaga, busque qualificação, busque não ficar no mínimo de conhecimento. Há cursos gratuitos, há cursos pagos, há cursos online, há uma diversidade que você pode buscar crescer. Às vezes o impedimento não está no mercado, às vezes o impedimento não está no empresário, às vezes o impedimento está em você, que não desbloqueou, não derrubou essa barreira, não quebrou esse muro que pode te levar ao seu futuro emprego ou ao seu próximo emprego. Obrigado. Obrigado.